Então vamos ao Vlamir, notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Blandalize, muito boa tarde, vamos falar de mercado, você abriu aí a sua participação dizendo que nós estamos hoje com o mercado rodando, mesmo sem as bolsas, com R$ 2,00 a menos por saca nos balcões. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos, que tenhamos uma boa semana, mas a semana começando com o menor nível em vários meses. As balcões recuaram R$ 2,00 em relação à sexta-feira, meio linear. Mercado e balcão estão buscando o fundo do poço, e o pessoal se protegendo de balcão, cooperativa, comerciante. Porque está vendo o mercado de Chicago aí sensível, todo mundo aí abaixo de R$ 12,5,00 lá em Chicago. Isso, pressão negativa, né, Joãozinho? E tudo apontando que os bens vão ficar mais pesados aí para frente já, nas próximas semanas, com a chegada a Sapra. Vamos explicar, porque temos vários mercados simultâneos. Tem o mercado de balcão, tem o mercado de vendas antecipadas, que muita gente fala, está vendendo a futura, nós estamos vendendo antecipado. Tem o próprio mercado de futuros na Bolsa, que a gente não recomenda porque é muito caro. Tem o mercado de opções. Tem o Bases, que é o mercado da sua casa, né, da sua cerealista, que é a diferença, Bases, que é o preço de base, que é praticamente a diferença entre o que você está tendo na sua casa e os preços do porto. E também os preços dos portos. Tudo isso forma o contexto do mercado. Então, não se fie só numa informação. Preste atenção. Eu falei do dólar, que está muito legal para comprar dólar agora. Uma sugestão. Não estou dizendo que tem que ser. É uma sugestão, né? Como também o Vlamir acaba de dizer que os Bases começam a baixar. Ou seja, os preços da sua casa tenderão a cair. É normal isso. O Maurício Belliniano vai explicar. É normal que os preços subam em Chicago a partir de agora, depois do relatório. É normal que subam Chicago, o Buschel. E é normal que caia o prêmio. Você vai esperar? Né, Vlamir? Você acha que é recomendável esperar, como o pessoal está segurando agora? Olha, João. Hoje, para o produtor, o produtor está numa sinuca de bico, né, João? As cotações despencaram. Ele viu as cotações antes, que ele conseguiria 10, 15 reais a mais. Aí, a questão de poucas semanas. E agora ele está apavorado, né? Ele está vendo que o mercado derreteu e ele não sabe que rumo toma. E a maioria fica meio parado. Não quer vender novos, fazer novos negócios, acreditando que o mercado vira. Mas o mercado, no curto prazo, não tem fatores positivos para fazer uma virada, né, João? Então, ele pode até cair mais. Qual é a alternativa para o produtor? Você já mostrou aí hoje exemplos, né? Ele vai ter que cargar custos de armazenagem, entrega de produto, dificuldade de armazenagem, porque a safra, mesmo com grandes quebras, é uma safra grande. Tudo isso pesa, né, João? Isso vai acabar pressionando. Começou a pressionar os fretes aí para os portos, começa a pressionar o mercado de prêmios, né? Os prêmios também, na semana passada, chegou ao menor nível em meses. Alguns meses aí, já até 110 pontos negativos. A tendência é continuar pressionando para baixo nesses próximos dias, né? É o normal de safra, né, que nós estamos falando. E o produtor fica nessa situação, que lado vai, né? Para aquele que vai precisar de caixa, talvez, seja até interessante fazer uma venda de físico e se reposicionar numa call aí, né, para pensar numa alta de Chicago para compensar altas que possam vir aí mais adiante. O Vlamir está dizendo assim, para realizar vendas no físico e pegar uma parte desse dinheiro, comprar uma call, ou seja, um contrato de participação de alta, porque se Chicago subir, pelo menos você ganha com a subida de Chicago. E evita uma queda no mercado físico, no balcão, que você está vendo. Vai esperar, vai especular novamente, como no ano passado. Aliás, tem um monte de soja parada aí para entrar junto, né, Vlamir? Para esta safra. Então, além desta safra, a soja do ano passado vai entupir os portos ao mesmo tempo. É, continua chegando, né, a soja da safra passada nos portos. A gente vê aí muitos cerealistas, cooperativas, começam a derrubar balcão justamente para o produtor liquidar um pouco do que ele tem parado lá desde o ano passado, para... porque muitos não vão ter nenhum de colocar soja e milho agora nessa safra. Se a gente olhar principalmente Paraná, Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul, que agora está numa condição de clima próximo do normal, né, que pode vir com a safra cheia também, né, uma safra normal. E aí, muito grão, né, parado e o produtor comercializando lentamente. Esse é um fator que acaba sendo mais negativo ainda para as cotações, né, porque tudo que está parado, o mercado comprador, ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai sair. E daí ele fica numa posição de conforto esperando, né, João? E quando o mercado está girando, está negociando, o comprador não sabe o quanto que vai sobrar, porque ele vai vendo os negócios fluírem e daí ele tem que ir para o mercado para não perder essa soja, né. Então, ele acaba tendo que melhorar os níveis para poder comprar. Ou seja, quando está saindo o negócio, o mercado gira e o comprador tem que vir aí para não perder a soja. E acaba melhorando ou pelo menos amenizando novas quedas, né. Entenda, portanto, você não está no mercado só da sua região, né. Aquela história da árvore e a floresta. Veja a floresta. O mercado da soja é um mercado planetário. Preste atenção nisso, hein. Muito bem. Vlamir Brandaliz, então você disse que os negócios hoje no Balcão estão em relação à sexta-feira com R$ 2,00 a menos. Vamos lá. R$ 2,00 a menos, João. Vamos começar ali no Balcão Gaúcho. O Balcão Gaúcho hoje começa ali na faixa de R$ 118,00 nas missões. Era R$ 120,00 na sexta-feira. Ele vai até R$ 122,00 ali perto do Porto Rio Grande. Na sexta-feira pagava até R$ 125,00 ali naquela região. Então, mercado restante sul e sudeste, veja que o mercado caiu, né. Hoje começa perto de R$ 100,00, R$ 102,00 aí no interior de Minas Gerais. E vai até R$ 118,00 aí na região de Ponta Grossa, aí no Paraná, onde que paga a melhora. E esse caiu mais de R$ 3,00 em média frente à sexta-feira. O mercado, ele está indo em ritmo de safra mesmo, mesmo que a colheita ainda esteja bem no início, né, João. Pois é, vamos agora para os lotes. Mercado de lotes, hoje os portes aí estão tímidos, né. A maioria que está aparecendo, você pega no Porto, que apareceu nominalmente. Você pega Porto Rio Grande, o pessoal, o comprador quer pagar R$ 124,00. Ele pagava R$ 129,00 na sexta-feira. Porque não tem Chicago para se aposicionar e não tem prêmio também, porque o pessoal de prêmio também não está movimentando. Paranaguá, estão falando em R$ 122,00 aí, porque eles já não têm movimento, temor, se o mercado vier com R$ 10,00, R$ 15,00 de baixa. É um mercado praticamente só de nome, porque o comprador baixou R$ 3,00, R$ 4,00, para dizer, ó, se o mercado flutuar para baixo, eu não perco. Se flutuar para cima, eu ganho. Então essa é a posição dos compradores. Hoje ninguém está falando em negócio aí, nos portes e lotes, tudo parado. É só o balcão que está indicando, né, João? E balcão está indicando, João, porque a boa parte das cooperativas e dos comerciantes, eles estão tendo aquela oportunidade para o produtor que quer fazer fechamento de balcão dessa soja que tem na mão, dessa soja que está sendo colhida, para fazer trocas por insumos, porque alguns insumos ainda estão com os níveis bem atrativos, né? Que nem na semana passada, na sexta-feira, eu estava vendo lá em Canarana, tinha produtor fazendo fechamento de pacote de insumos com nível de até meio saco de soja, a menos que fechou o ano passado. Mesmo com a soja que caiu bastante em relação ao ano passado, ele estava fazendo uma relação de troca bastante interessante, né? A TV girou muito o negócio em cima de barter com a soja do produtor, com valores de pacote bem mais atrativos para o produtor do que estava efetivamente no ano passado. Além de que ele ainda trabalhando com a call aí, com a opção de alta se o mercado virar, né? Vamos falar do prêmio e depois a gente traduz toda a sua análise. Como é que estão os prêmios no Porto? É, hoje ninguém quer indicar prêmio, o pessoal de prêmio. O que foi sexta-feira, João? Fechou na sexta-feira. Fevereiro, o comprador quer pagar menos 70. Até duas semanas atrás, até o começo do ano, o prêmio em fevereiro era 30, 20, 30 positivo. Hoje o seu comprador quer pagar menos 70. Hoje não, sexta, né? Vamos ver como é que vai ser amanhã. Vendedor já estava disposto a entregar por menos 40. Março, menos 70 com menos 100. O abril, menos 70 com menos 100. Maio, menos 60 com menos 100. Vejam os compradores, já no dólar aí. Um dólar negativo. Faz posições de março, abril e maio. Julho, junho, menos 40 com menos 80. Julho, menos 20 com menos 60. Agosto, 20 positivo do vendedor e 10 negativo do comprador. Continua só sendo agosto para frente que o prêmio passa a ser positivo. Provavelmente amanhã ele vai abrir muito perto disso aí, nessa condição aí, porque ele ainda continua com leve viés de baixa também nos prêmios. Muito bem. Então vamos falar agora, fazer um resumo do que o Vlamir falou para as pessoas que prestam atenção, para os profissionais. Tem o pessoal aí que fica na histeria, né? Mas vamos para os profissionais. O mercado está dizendo o seguinte, meu amigo, nesse instante está bom para fazer relação de troca. Porque em fevereiro volta o feriado lunar chinês e a China vem e toca um preço maior em cima dos seus insumos. Então é o momento de você pegar o telefone e cotejar, fazer a cotação da sua relação de troca. Essa é a primeira alternativa. A segunda, a gente está mostrando aí o preço do dólar a 4,84, 4,86. Será que não é hora de você fazer uma fezinha no dólar, segurar uma possível alta? E a terceira é o que o Vlamir está dizendo. Como os preços de Chicago tenderão a subir e os prêmios nos bases estão pressionados e tenderão a cair, que tal você arrumar dinheiro, rendendo, e comprando contratos e participando da alta através das calls em opções? Daqui a pouco o Maurício Bellinello vai explicar melhor como você participa do mercado de alta nas bolsas. Mas não fique parado. Agora, tem aquele monte de gente aí que fica protestando contra as nossas informações, como se nós fôssemos os autores dessa queda. O Vlamir tem um pouco de soja, eu nem isso tenho. Tenho uma latinha de óleo de soja lá na minha cozinha. O que a gente quer é que toda a sociedade seja beneficiada pela alta dos preços, que beneficia o produtor rural principalmente. Mas o pessoal escreve aqui, né, Vlamir? E aqui é a internet, a gente grava tudo. Depois a gente vai dizer para o cara, o senhor falou para não vender, e agora? Porque a gente precisa ter responsabilidade naquilo que diz, né? Não basta só torcer. Muita gente fica olhando, não, é um desastre de gente gritando comigo. Você acredita, Vlamir? Oh, você tem que dizer que vai quebrar. Vai quebrar, vai? É, João. A situação, para alguns que tiveram toda a safra plantada precocemente, que foi atingida pela seca, é realmente uma tragédia, João. Então, isso é uma verdade. Para aqueles que plantaram dentro das projeções do clima, que seguiram o clima, que as chuvas normais, ele está com a safra perto do normal. Então, por isso que tem uma dúvida grande de quanto vai se colher, né? Os números estão muito abertos. Hoje pela manhã, João, eu estava conversando aí, fazendo, dando uma entrevista, efetivamente, para uma agência, uma agência conhecida, chamada Bloomberg, não sei se você já viu falar. E eu estava comentando que eles estavam perguntando a minha opinião sobre a questão da soja, né? Faturamento da soja. Que o ano passado o setor da soja, farelioli, faturou 70 bilhões de dólares. Então, trouxe aí cerca de 340 bilhões de reais em indivíduos, aí para girar no interior. E o que a gente está calculando nesse momento, João, é que nós vamos faturar menos de 60 bilhões de dólares. Então, é uma queda importante. Nós vamos perder aí mais de 50 bilhões de reais, que vai deixar de entrar aí de exportações, e vai girar menos no interior. Isso não tem muito o que mudar, não. A não ser que haja uma tragédia na safra americana ou na Argentina aí para frente. Esse é o caminho. E o produtor tem que se posicionar, avaliar e aproveitar os momentos, João. Fazer relação de troca. A relação de troca é a moeda mais certa para o produtor, para ele não perder mais, né? Porque tem muita gente que está teimando, está acreditando que a safra vai ser uma mixaria, que o mercado já já volta a 15, 16. Isso não é uma realidade. O produtor tem que ser coerente. Ele sabe que aqueles que estão com a safra boa, em quase todo o sul do Brasil, mesmo no Mato Grosso, que é o maior estado produtor, quem está com a safra boa não está nem mostrando, está tudo quieto. Quem está com a safra ruim, geralmente coloca os números a campo, coloca os vídeos, e o que a gente vê mais é vídeo de safra ruim, sim. Isso é verdade. É, vamos mostrar. Temos vários vídeos de safras boas, colitas boas, safras ruins. Mas o fato é que quem furou o vazio sanitário, aquele pessoal que tem pressa e come cru, esse pegou a soja precoce e quebrou, perdendo a soja precoce. Mas isso é 10, 20% no máximo da lavoura dele. Ele tem agora a soja do médio e da soja do tarde. Está vindo muito bem. Então, é isso que a gente está dizendo, pessoal. Olha a floresta. Olha aqui, por exemplo. Vamos pegar o exemplo lá do nosso amigo, nosso repórter de Boa Esperança do Norte, o Moacir Guarnieri. Ele também mostrava um desespero para a soja dele no começo, achando que não ia colher nada. Veja no domingo a alegria do Moacir colhendo naquelas áreas que estavam ruins. Veja aí a primeira colheita, o primeiro vídeo do Moacir nesse domingo. Colhendo. Mostra aí, Gleitson. Oi, João Batista. Está aí a colheita. Largamos a colheita também. Mais um pedaço a ser colhido aí. Falta quente, quente, quente. Estamos aí, ó. Vamos colher, vamos colher. Vamos produzir alimentos. E o cara ainda põe drone para mostrar, né? Essa era a soja que ele ia perder. Tem um outro vídeo. Mostra o outro. Daí o Flaminho comenta. Mostra o outro. Ô, João Batista. Olha a emoção aqui, ó. Colhendo, colhendo. E o tempo chegando. Olha aí, ó. Olha. E o tempo está ali atrás, ó. Vocês não vão conseguir terminar esse talhão. Mas estamos acelerando. Grande abraço, meu povo. Hoje é sábado. Ah, foi não, sábado. Então, né, Flaminho? Se a gente ficar só no Moacir, é uma árvore. E a floresta, né? E aí, outra coisa. Vocês estão aqui de testemunha. Quantos vídeos que o Moacir nos mandou desesperados. Está aí, a felicidade na colheita. Recupera a soja. A soja, ela é resistente, né, Flaminho? Na realidade, João, das culturas que a gente tem aí, tradicionais, a soja é uma praga, né? Porque ela consegue sair da morte súbita, praticamente, para voltar, né? Então, dependendo da fase dela, ela recupera bastante. A soja, ela vem com a chuva, renormaliza, consegue virar, né? Dá uma virada. Milho não tem essa capacidade, não. Você causou um estrago no milho, no penduamento. E aí, na sequência, começa a formação da espiga. Você perdeu no número de grãos. Não vai colher mais nada. Mas a soja tem essa capacidade. Vê que ele tem lavoura que ele colheu 15 sacos, 20 sacos, 30, 40. E agora, em diante, certamente, vai colher tudo mais de 60 lá, pelo jeito. E tem umas lavouras bem verdes ali, que aquela é para 80 sacos, né? Está vendo? E, olha, vamos lá para Cascavel. Vamos para o oeste do Paraná. O Cláudio Noura está colhendo. Ele mandou os vídeos de ontem. 70 sacas por hectare. Veja aí. Estamos colhendo aqui no Paraná. Região do Selva Azul. Então, já boa estamos colhendo aí, João Batista. Prezendo para chover aí, para conseguir plantar um pouco de milho aí. Olha aí, ó. O Cláudio Noura fica ali naquela região de céu azul. Mas olha que coisa. Enquanto que ele está ali colhendo 70 sacas, o César Bedendo, também de céu azul, está com uma soja horrível. Então, se choveu para um, não choveu para o outro. Então, não é geral. Não é geral nem o bom, não é geral nem o ruim. Veja aí a soja do Ronaldo César Bedendo. Olha que horror. Hoje, 14 de janeiro de 2024. 19 e 30 minutos. Isso aqui é... céu azul o oeste do Paraná. Chuva. O município, muita chuva boa. Mas aqui, infelizmente, na minha área... Olha a situação. Olha. E tem também soja ruim. Veja você. Tem um trecho ali do Paraná que não recebe chuva. Francisco Alves, Cornélio Procópio, Bandeirantes. Olha a situação da soja em Bandeirantes. Só fotos, né? Olha aí, ó Flamir. Não tem vagem, né? Não recebeu chuva suficiente, né? Olha... Olha que desespero, cara. Teve muito abortamento de flor e abortamento de canivetinho aí, pelo estilo, né, João? Ela sofreu muito estresse hídrico e, além de tudo estresse hídrico, região que tem questão de temperatura muito alta, mais de 40 graus aí pegando, né? Dá uma pelada no potencial produtivo das lavouras, né? Em compensação, vamos voltar lá para o norte do Mato Grosso. Vamos para Sinop, variedade Guepardo. O amigo do Marcos Mânica mandou para a gente. Olha como é que está a soja em Sinop, Mato Grosso. É o ouro, é o ouro. Vamos para Jandaia, Goiás, Fabrício Ferreira de Sousa. A alegria do Fabrício ver a sojinha recebendo mais chuvas no fechamento. Veja aí. Jandai, Goiás, Jandai, Goiás, hoje choveu 20 milímetros. Só o ouro. E aí, piloto, tudo certo? Bom, agora nós vamos para um show de imagens, Minas Gerais, lá em Bambuí, do seu Ademir Ultardo Missassi. Ele tem uma foto, o pessoal fica criticando que o seu Ademir estava ajoelhado para não mostrar a soja tão alta. A soja está alta, pessoal, para com isso, reconheçam que tem gente com bons lugares de chuvas, de produção altíssima. Veja os vídeos do seu Ademir Ultardo Missassi em Bambuí, Minas Gerais. Roda o vídeo. Meu nome é Ademir Ultardo Missassi, sou natural de São João da Boa Vista e vim para Bambuí em 2000, 1982, estou aqui desde 82, já tem um bocado de tempo, mas, desculpa, não estou conseguindo nem andar no meio da soja aqui. Deixa eu ver as fotos. O seu Ademir mandou essas imagens no sábado de manhã. Então, pessoal, vem aí, Flamir. Olha a soja do homem, cara. Está carigadinha, João, está carigadinha. O fato importante aí que ele usou, além de todas as recomendações técnicas, ele usou pó de rocha lá atrás. Então, o solo dele está com um basalto legal, está muito bem construído o solo dele, com perfil, por isso que está carregadinha. Ele fala em 90 sacas, viu, Flamir? É, isso aí, pelo visual da lavoura, é potencial sim, João. É bem potencial aí, está carregado até a copa ali, né? E agora, tem uma massa de polho ali para encher o grão, mais umas duas chuvas boas. Aí ele está com a sapra cheia na mão. Mais três telinhas, o Gledson, mais três telinhas. Vamos lá, Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul. Laguna Carapã, mostra aí. Ó, tem soja aí, Flamir? Soja boa, soja boa, soja boa. Soja boa. Tá, vamos para a restinga, ó, vamos para a restinga seca no Rio Grande do Sul. Tá bonito, Flamir? Tá boa também. Restinga seca ali no centro do Rio Grande do Sul. Perto de Santa Maria, tá bonita a soja. É, vamos para a bandeirantes. Ó, soja de bandeirantes. Olha aí a sequência de soja, ó, ó. Então, assim, tem regiões que estão desesperadoras. Já mostramos, estamos mostrando a soja 23, 24. Mas, olha, tem outras lições que estão excelentes. Para encerrar, Flamir, sua análise de hoje, segunda-feira. Olha, João, a gente tem que clarear para o produtor que realmente a safra tem perdas. Mas talvez não sejam tão grandes como alguns estão apostando aí. Alguns com as ideias mais pessimistas, porque, como se mostrou aí hoje, tem muita lavoura muito boa. E isso vai refletir aí que nós vamos colher uma safra grande. Eu não acredito nos números da Conab, do USDA, são muito otimistas. Mas também não acredito em safra muito abaixo de 150 milhões de toneladas, nesse momento, João. Por enquanto, eu estou aí, nós estamos trabalhando aí com 150, a ideia, que é um número, eu acho que mais coerente, por enquanto, na condição que a gente viu aí. Cortamos o Mato Grosso lá, 800 quilômetros de estrada, na semana passada. Vimos lavouras de todo tipo, mas muita lavoura boa também por lá. É, nós estamos aqui, nós vamos, graças à internet, vamos salvar todos os comentários que a gente vem recebendo desde o início da safra. Ao final, a gente confere quem está torcendo contra, quem é negativista, quem está torcendo a favor, quem mostra a realidade, quem vê os preços, quem se protege, não fica no blá, blá, blá e faz proteção, porque o importante é dinheiro no bolso, né? É isso que a gente vê. E, claro, lembrando isso que você recomendou, né? Nesse instante, por que nós estamos aqui? Para melhorar as condições do produtor. Nesse instante, o melhor é pegar o telefone e ver relação de troca na sua revenda, na sua cooperativa. Por exemplo, a Lavoro tem o aperecimento aí do Scaliamax, né? O Fugicida fantástico. Por que você não liga e não toma as diferenças de preço em todas as lojas da Lavoro? Aí, com o valor que você comprar na Lavoro, ainda eles travam esse seu valor no mercado futuro de graça para você, para você ser fiel à Lavoro. É uma fidelização do cliente e aí o travamento é feito em Chicago. Tome informação, cara. Você não é obrigado. Por que vai ficar? Pega o telefone. Olha o telefone aí. Esse é o barter da Lavoro. Fale com o barter. 11, 9, 7, 1, 10, 3, 9, 5, 5. 11, 9, 7, 1, 10, 3, 9, 5, 5. Ou seja, hein, Vlamir? Eles, o pessoal da Lavoro, do Marcos de Oliveira, ele ouviu tanto a gente ficar insistindo, tem que travar, tem que travar, que eles fizeram um projeto aí para um barter com travas de alta, para o produtor se proteger. Aquele que não sabe fazer Chicago, vai na Lavoro e eles fazem para você. É bem isso, né, Vlamir? É, exatamente, João. Daí o produtor agora, ele tem que levar em consideração esses tipos de operações, são mercados novos, né, como se negocia nesse mundo moderno, né, não é só ir lá, fechar só balcão, fechar só lote. Hoje tem as operações com o mercado futuro, com o mercado físico, com o barter, com trocas. E a recomendação final da soja, tem muita lavoura aí. Na maior parte da sala brasileira está em desenvolvimento, está em fase de formação de vagem, enchimento de grão. E a recomendação, nós cuide bem desse grãozinho aí para melhorar o máximo da produtividade possível. Não descuide dos tratamentos para não perder potencial produtivo, porque se perder potencial produtivo, o mercado depois não compensa, né. Então, colher o pouco, aí o mercado não paga, né. Então, vamos colher o máximo possível para depois pegar esse grão e negociar nos momentos que der condições aí com lucratividade, né, João. E aproveite, né, essa subida que vai haver em Chicago, que é tradicional, que é o período de entre safra dos Estados Unidos. Aproveite, compre uma call, participe da call, né, ganhe uma alta, compense a perda que você está tendo aí na sua base. Por favor, né, preste atenção, tome informação, seja o produtor rural mais bem formado do meu Brasil.